Por que você está com o que é de prato? Você faz seu coração? Oi gente, hoje eu vou fazer um biscoitinho com meu pai Pode vir Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Costa e esse aqui é o Bozaio Gourmet E hoje eu estou com uma convidada especial E quem vai fazer a receita é ela, a Laurinha A gente vai fazer um biscoito de maisena Não, você vai colocar as coisas e eu vou misturar Então tá bom, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um biscoitinho que não precisa levar água Nem mais o que você falou de biscoito Não precisa levar água, nem ovo, nem leite É, porque tudo isso vai levar um trebatom E a gente não precisa, porque esse biscoitinho eu fiz na minha escola um dia Então vamos começar? Vamos! O que você quer primeiro? Farinha, manteiga ou açúcar? Primeira farinha Então a gente vai ter que pesar aqui 100 gramas de farinha, né Laur? Aqui tem 200 gramas Então eu vou pesar só 100 gramas Para a gente poder fazer, né? Você vai mexer com a mão mesmo? Eu já vou Então pode colocar aí 100 gramas 100 gramas? Tudo isso? Pode botar tudo Mas era você que ia colocar Ah é? Não era você que ia fazer não? Mas era você que ia colocar E eu ia mexer, né? Tá, então vamos botar agora 100 gramas de açúcar 100 gramas, mas... Por que 100 gramas? Porque é a receita que a professora passou Eu coloco, meu amor Agora eu posso mexer Agora não Agora falta o que? 200 gramas de... Amilhado de milho Amilhado de milho? Amido de milho Amilhado de milho Eu acho que é amido de milho Para de balançar assim Eita, aqui ó Como é um biscoito de maisena Vai mais amido de milho Do que açúcar de farinha, né? Posso comer, tá? Agora você pode... Antes de mexer Eu vou dar uma pitada de sal Não, mas não vai ter pitada de sal Mas eu vou te explicar por quê O sal, ele faz os sabores se misturarem melhor Então não vai ficar salgado não Vai ficar só... Tá salgado Vai ficar só gostoso Vai ser cheio? Calma E um toquezinho especial aqui do bozai Não! Aqui Desculpa, mas pode pegar limão É só uma raspinha Tá gostoso, vai por mim Olha por mim Eu não adoro limão na minha creche E agora a gente vai botar só uma raspinha da casca do limão Não, né, Laura? Só um pouquinho, né? Porque na minha escola eu não mei limão Isso Mas aqui a gente vai usar só um pouquinho Olha como fica com o coloridinho bonito Eu posso mexer? Pode mexer Quer mexer com a mão ou com a colher? Tá Mexe devagar Que eu vou botar na manteiga, hein? Você tem que fazer bagunça, garoto Vai Vou te ajudar, pode? Pode Boa sorte Boa sorte Vai lá lavar a mão Você não deu a mão toda Depois você volta, desce Mistura bastante o que a gente tem que botar no forno Sem apertar muito, só misturar assim Como é que vai ser? É o ovinho de paleta? Não, o meu é um biscoitinho assim Eu vou fazendo Eu vou fazer o biscoitinho de forma de biscoitinho Como é que você faz o biscoito? Porque falta de biscoito Pode fazer uma bolinha Eu faço assim Aqui A gente fica fazendo assim Faz assim Na cola viva Tchau 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 Bom, gente, então se inscreve aqui no canal. Até semana que vem, um beijo, tchau! Tchau!